hoje nós vamos cozinhar chuchu muita gente não gosta de usar chuchu por causa da liga que forma quando a gente está descascando porém se eu descasco ele normalmente ele gruda na mão essa liga e fica difícil de tirar mas ela pode ser retirada embaixo da água embaixo da torneira você descascando não precisa uma água muito só um fio de água já é o suficiente para você conseguir descascar ela forma a liga ali e é levada embora pela água não fica na tua mão descascar o chuchu é uma das formas de se aproveitar melhor mas também dá para cozinhá-lo inteiro existem pratos que a gente faz usando ele inteiro recheando então eu preciso que ele esteja cozido com a casca é muito gostoso é muito nutritivo existem vitaminas que somente encontra no chuchu sais minerais e ele é muito gostoso muito versátil também há quem goste de fazer chuchu na sopa raladinho ele engrossa e não dá uma presença ele não tem é uma hortaliça que não não deixa um gosto presente igual a outras depois que eu descasquei todo em volta dá para abrir e tirar o miolo dele o miolo pode ser aproveitado em pratos ou simplesmente descartado dependendo da idade do chuchu se você colheu ou comprou ele já um pouquinho mais passado essa parte de dentro é a semente do chuchu onde vai brotar uma nova um novo pé de chuchu então se ela está muito velha se ela está passada ela se torna dura e com um gosto ruim na boca então é preferível dispensar o chuchu assim pode ser cozido nessa forma ou picadinho ou ralado ou em fatias salada de chuchu costumam fazer ela bem grossa fatias no sentido do comprimento bem grossa fica uma delícia cozinhar não muito que ela fique al dente e depois temperar com vinagre tinto sal cebola cebolinha nossa fica uma delícia o chuchu é uma hortaliça bem versátil dá para se fazer até compota de chuchu ou engrossar engrossar outras chemias outras compotas esse por exemplo é um chuchu mais passado ele já está dando sinais de idade aqui ele foi colhido há muito tempo então se você compra um chuchu dessa forma não quer dizer que ele não possa ser usado pode ser só que a parte interna dele tem que ser dispensada porque ela vai estar mais dura e pode demorar um pouquinho mais a polpa dele para cozinhar mas ele pode ser usado também aquela liga que forma do chuchu descascando embaixo da torneira é o ideal para não se manchar a mão não formar liga e ele não forma liga inclusive na bacia onde você está descascando porque se você deixa um chuchu normalmente chuchu abóbora que você deixa em cima de uma superfície sem água ela forma essa liga e gruda ali na superfície e assim embaixo da torneira ele fica ela vai embora junto com a água e não entope também a os canos abrindo o chuchu a parte interna dele está bem dura está para formar um novo pé de chuchu não que ele vá se você plantar assim ele vai dar para se plantar um chuchu precisa-se dele inteiro colocando ele na terra aí ele brota essa semente essa parte de dentro brota e nasce uma nova plantinha então esse já estava passado a aparência dele era de passado mas ele continua um chuchu aproveitável então não dá para jogar fora uma coisa assim não dá para jogar fora nada na natureza chuchu faz muito bem para a saúde então não dá para deixar um detalhe como não sei descascar chuchu deixar de consumi-lo descascando embaixo da torneira é a melhor forma de aproveitá-lo sem liga sem deixar a mão liguenta certo? essa é a nossa dica para hoje vamos consumir chuchu em várias formas não é? o próximo E aí o próximo